Fala pessoal, Xerq, tô aqui, né? Se inscrevendo pra mais uma seleção de semana aqui no canal E essa semana, pessoal, a gente vai continuar jogando aí no formato VGC 2017 Usando um time de um dos caras que eu mais acompanho no YouTube Quando o assunto é VGC, mano Que é o Aaron Cybertron... Cybertron Zeng Nossa, é muito difícil falar esse nome dele, velho Aaron Cybertron Zeng, mano Here Ele é um monstro, mano O cara é realmente um monstro Pelo que eu tô olhando aqui no negócio dele porque eu não ia lembrar Mas ele já foi terceiro colocado no Mundial de Pokémon em 2013 Oitavo em 2012 Ele já foi campeão nacional sênior de Pokémon também E ele foi quatro vezes campeão regional lá nos Estados Unidos, velho O cara é um monstro no VGC, assim Bem conhecido mesmo O canal dele é muito bom Vou deixar aqui na descrição do vídeo Juntamente com o time E com o link do vídeo que ele comenta sobre esse time dele, velho Que explica como ele montou o time É um time muito legal De novo com aquele core Lele Balun Muito bom da Tapu Lele E Drifblin Então eu vou começar aqui Falando do time dele Começando pela Tapu Lele Minha cachorra começou a latir bem agora Filha da mãe Mas Vocês vão ver que a Tapu Lele e o Drifblin dele São diferentes do que o Shoma Honami usou Do time que a gente usou semana passada Começando pela Tapu Lele Eu vou colocar sem nome Tipo, nenhum dos pokémons estão com nickname, pessoal Porque Eu vou usar no 3DS mesmo Então no 3DS não tem nickname Então eu decidi não colocar Mas a Tapu Lele aí Dessa vez está segurando o Life Orb Pelo que vocês viram na semana passada Eu usei uma Tapu Lele com o Chai Specs Dessa vez é Life Orb É muito bom porque a gente pode trocar de movimento E o... O problema é que o Life Orb Tira 10% da HP da Tapu Lele Toda vez que a gente ataca Mas é muito bom porque a gente pode trocar de movimento E isso pode ser muito útil A habilidade, como vocês sabem Da Tapu Lele é o Psychic Surge Que invoca o Psychic Terrain em campo Quem está no chão não pode tomar golpes de prioridade E ainda aumenta o poder dos golpes psíquicos Em 50% É um terreno muito bom aí Principalmente para a Tapu Lele E os golpes que a gente está cagando nela São Moonblast e Psychic São os dois stabs dela Um bate pelo lado fada E o outro bate pelo lado psíquico Um tem 10% de chance de abaixar A espécie de defesa do adversário E o outro tem 30% de chance de abaixar A espécie de ataque do adversário Taunt que é um golpe muito bom aqui na Tapu Lele Principalmente para jogar contra times de Trick Room Porque o Taunt consegue dar... Tipo, você consegue dar Taunt aí Em Porygon 2 O que é muito bom Cancela praticamente o Trick Room do adversário O único problema de Trick Room Setters São o... Na verdade é o Mimikyu Porque o Mimikyu Além de ser mais rápido do que a Tapu Lele Se eu não me engano Eu tenho quase certeza que o Mimikyu tem... Cadê? Mimikyu Ele tem 96 de Base Speed Ah... Tirando esse problema Do Mimikyu Ela é muito boa para catear A time de Trick Room, velho Porque o Porygon 2 Ele não consegue citar o Trick Room Na frente dessa Tapu Lele aqui Por causa do Taunt E ele também não consegue dar muito dano nela Ah... Talvez com o Return ele consiga Mas com o Golpe Special não Porque a Tapu Lele tem uma Special Defense bem legal, mano Mas... Ah... O Mimikyu Acho que... Cadê? Mimikyu O Smoglu Nossa, está procurando até agora E não mostrei para vocês Mas... O Mimikyu... É, exatamente Ele tem 96 de Base Speed Então se ele for Massive Speed aí Ele consegue passar a Tapu Lele Apesar que ele nem precisa ser Massive Speed Para dar Outspeed nessa aqui Ah... Especificamente Por causa Que essa aqui está bem lenta Mas... O Mimikyu é o problema para a Tapu Lele Quando se trata de Trick Room Setters Mas fora isso A Tapu Lele consegue lidar muito bem aí Ah... Principalmente com o Porygon 2 Que é a grande ameaça aí Porque o Porygon 2 é praticamente... Está em todo time de Trick Room Porque ele é quase garantido de soltar um Trick Room A não ser que você tenha um Tout no time Então... Essa Tapu Lele aqui consegue alterar o Porygon E o Protect está aqui Para a gente conseguir se proteger aí O turno Principalmente no turno que a gente vai setar O Tailwind com o Dripling Esse pode ser muito útil Ah... E a gente está cagando aí 236 no HP E 244 no Special Attack Praticamente máximo HP E máximo Special Attack E 28 na Speed O Aaron, ele foi bem específico no vídeo dele Ele deixou 28 Tanto na Tapu Lele Quanto no Arcanine Porque o Arcanine tem o Bulldoze E o Bulldoze Ele diminui um estágio De Speed Dos Pokémons adversários Quando acerta Então... Ah... Quando você dá o Bulldoze O Arcanine e a Tapu Lele Conseguem ficar mais rápido Do que um Jolly Máximo Speed A Cartana Então foi por isso que ele deixou os 28 aqui Na Speed Tanto da Tapu Lele Quanto do Arcanine E o resto ele distribuiu aí Entre o Special Attack E o HP Aí esse Spread Por que 236 E por que 244 Nem ele mesmo lembra Que ele estava explicando no vídeo Mas ele deixou assim Tanto o HP Quanto o Special Attack Da Tapu Lele E essa aqui É a Tapu Lele aí do Aaron Eu gostei mais dessa Tapu Lele do Aaron Do que o do Shoma Ronomi Justamente porque Você consegue trocar de movimentos E tem esse Tout aqui Pra você lidar com o Trick Room Isso... Eu senti falta Naquele time lá do... Do Shoma Praticamente toda vez que Tinha um time de Trick Room Tinha que trazer a... Como é que fala? A Feiromosa Pra conseguir Tentar dar o dano no Porygon E pelo que vocês lembram Naquela partida lá Que o Beeps jogou Quando a... Feiromosa É o High Jump Kick Só é duas kills de graça Pro cara É tenso É tenso Então o Tout é um jeito Eu achei um jeito bem melhor De lidar com o Trick Room Eu gostei pra caramba Aqui dessa Tapu Lele Do Aaron Então essa aqui é a Tapu Lele dele Próximo Pokémon É o Drifblin De novo É o combo Velho Tapu Lele Drifblin E Garchomp Esses três aqui São um core muito bom Vocês vão ver isso Pra caramba Vocês já viram na verdade Pra caramba Aqui no canal Semana passada Tanto no nosso time Quanto no time dos adversários Porque é um core Muito poderoso Então vamos falar aqui Do Drifblin De novo Segurando aí O Psychic Seed Que quando a gente Entra em Psych Terrain Automaticamente Ativa o Psychic Seed Ele consome o Psychic Seed E aumenta Um estágio De Special Defense Do Drifblin E ativa também O Unburden É um combo muito bom O Unburden Que quando você consome O item dobra a velocidade Do Drifblin Enquanto ele se mantiver Em campo E a diferença Desse Drifblin Pro Dushoma É que ele tá carregando Aí o Willowisp Shadow Ball Não, na verdade Esses três aqui Acho que o Dushoma Também tava Mas o último golpe É o diferencial O Dushoma tava carregando Rain Dance Esse aqui tá carregando Destiny Bond E pelo que o Aaron Tava falando É sempre bom Dar o Destiny Bond Não é sempre bom não É bom É mais garantido Você usar o Destiny Bond No último turno De Tailwind Porque Se você jogar Um jogo inteiro De Tailwind O Drifblin ainda estiver em pé No último turno Que o Tailwind For se esgotar O adversário Vai querer focar No Drifblin Pra não deixar O Drifblin Setar mais O Tailwind Então no último turno Do Tailwind Você dá Destiny Bond Porque o adversário Vai querer Finalizar o Drifblin E aí Você leva o Pokémon Do cara Junto com o seu Drifblin Então É uma estratégia Muito boa Aqui do Destiny Bond É bem difícil de usar Mas pode ser muito útil E até porque Esse time já tá bem manjado Então o pessoal Vai saber Que o Drifblin Tá carregando Destiny Bond Vai ter cuidado com isso Mas se você pegar Alguém desprevenido O Destiny Bond Pode levar Uma grande ameaça Do time adversário Isso pode ser muito útil Vamos ver se eu consigo Usar o Destiny Bond Em batalha Porque com o Mimikyu Eu não consegui Vamos ver se com o Drifblin Eu consigo E a gente tá cagando aí 236 no Special Attack Esse aqui tá bem mais ofensivo Do que o do Shoma E 220 na Speed Esse aqui tá um pouquinho Mais lento Do que o Drifblin Do Shoma Honami Esse Speed aqui No Tailwind No Tailwind não Com o Unburden Na verdade Você consegue ficar mais rápido Do que Choice Scarf Nihilego Por um pontinho Você consegue ser mais rápido E os últimos pontos aí Tá na defesa Com essa defesa aqui Você tem 50% de chance De sobreviver A um Shadow Claw Life Orb Jolly Nature De um Mimikyu Então É uma defesa Bem interessante aí E o resto tá no Special Attack Pra ele bater muito forte E vamos ver Como é que vai ser esse Drifblin A única diferença dele mesmo É que ele é um pouquinho Mais ofensivo E tem esse Destiny Bond Então vamos ver se Tem muita diferença De usar esse pro do Shoma Eu tô curioso Mas pra mim O diferencial aqui É a Tapu Lele A Tapu Lele Conseguindo trocar de golpe E tendo esse Tout aqui Pode ajudar bastante Em batalha Então aqui O próximo Pokémon Do time do Aaron É o Garchomp O Garchomp É segurando O Ground E o Z Que transforma Os golpes Do tipo Ground Do Garchomp Em Z Moves Do tipo Ground Pra combar Principalmente com o Earthquake Na verdade Só dá pra combar Com o Earthquake Pra virar o Tectonic O Fire Fang Pelo que vocês lembram O time do Shaman O Rock Slide O Aaron conseguiu Preferiu na verdade Carregar o Fire Fang Que acerta muito forte Principalmente a Celestilla Pode ser um jeito Muito bom de lidar com ela Porque depois de Investimento é garantido Que você sobreviva A um Ice Beam De um Pory 1-2 Que não tem investimento Nenhum no ataque Ou até mesmo 4 de Special Attack Então você consegue Sobreviver a um Ice Beam Garantido A não ser que ele ganhe O boost do download Ou se ele acerte um crítico Aí você vai morrer Mas fora isso Você consegue sobreviver 100% das vezes 236 no ataque É da Mantination Pra você bater O mais forte possível Com seus golpes E 204 aí Na Speed Porque ele falou que Já que você tá Com suporte de Tailwind Praticamente todo jogo O Garchomp Não precisa aí De muita Speed Mas ainda assim Fora do Tailwind Esse Garchomp Consegue ser Mais rápido Do que a maioria Dos Arcanines Que não carregam Muita Speed E também Na verdade Você consegue ser Mais rápido Do que o Arcanine Mesmo que ele seja Máximo Speed Só que a da Mantination É isso mesmo O Arcanine chega 147 O Garchomp Tá com 148 Então se o Arcanine For a da Mant E máximo Speed Você ainda assim Consegue ser mais rápido Do que ele Então é um spread Bem diferenciado aí Tanto fora do Tailwind Quanto dentro do Tailwind O Garchomp Vai ser bem rápido Então esse aqui É o Garchomp do Aron O próximo Pokémon É a Kartana A Kartana E Focus 7 Vai ser a primeira vez Que eu vou usar a Kartana No canal Se eu não me engano Então a Kartana E Focus 7 Com esse Focus 7 Garante que a Kartana Consiga tirar Pelo menos 2 hits Porque a não ser A não ser que você Entre alguma porrada E você não vai Sobreviver a 2 hits Você não vai conseguir Tirar 2 hits Mas caso você Comece com a Kartana É praticamente garantido Que você vai conseguir Dar 2 hits com ela Porque a não ser Que os 2 Pokémon Adversário Foquem nela Mas fora isso Você consegue Na maioria das vezes Tirar 2 hits com essa Kartana Que bate ridiculamente forte O ataque da Kartana É ridiculamente alto 181 de ataque É muita Mas muita coisa mesmo Então a Kartana É um dos Pokémons Que batem o mais forte No metagame E ainda com essa habilidade Beast Boost Que toda vez que você Consegue um KO Aumenta um estágio De ataque Não, não Aumenta um estágio Do stat mais alto dele Que nesse caso É o ataque Esse bicho Se pegar um aqui O rapaz Não tem que parar não Ele é muito poderoso Muito poderoso mesmo E a Kartana Tá carregando Sacred Surge Que é um golpe lutador Que acerta tanto Porygons Quanto Snorlax É um golpe muito poderoso Leaf Blade Smart Strike São os 2 steps Da Kartana Um pelo lado Grammy Tem uma chance alta De dar crítico E o Smart Strike Não checa a Acuracy Então pode ser muito bom Caso você tome Um drop de Acuracy Por exemplo De um Mud Water Da Top Fin Eu acho que o Smart Strike Não vai ligar Para esse drop E você vai conseguir acertar 100% das vezes Vai acertar 100% das vezes Porque nem tem Acuracy Na verdade Então o Smart Strike É um golpe E a stab também Na Kartana Golpe metal Com 70 de Power E Protect Que é padrãozão mesmo Com 252 no ataque 152 na Speed Jolly Nature Então aí Você vai ser mais alto Do que a maioria Dos Garchomp Do que a maioria Das Nihilagos Caso Não seja o Choice Scarf E vai dar Speed Tá aí com a Lola Nine Tails Também né Cadê a Nine Tails Nine 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 Cadê N NG Nine Tails 109 de Speed É isso mesmo Então você consegue aí Dar Speed Tá aí com o máximo Speed Nine Tails Então essa aqui É a Kartana Do Erron E o próximo Pokémon É um Arcanine Bem ofensivo Bem ofensivo mesmo Só não é mais ofensivo Porque ele tá segurando A Mago Berry A Mago Berry É uma das Super Berries Dessa geração Que quando você atinge Um quarto do seu HP Você recupera 50% da vida É uma Berry Muito boa A habilidade aí Do Arcanine É um Intimidate Padrãozão também No VGC O Intimidate aí Diminui o estágio de ataque De todos os Pokémons Adversários Isso pode ser bem útil Em batalha E segurando aí O Flare Blitz Que é o Step dele Pelo lado de fogo 120 de Power Dá 33% de recoil No Arcanine Mas tem 10% 10% de chance De dar burning No Pokémon adversário É um golpe bem poderoso Acerta muito forte aí Kartana Acerta muito forte Celestila Ah então É um golpe Acerta muito forte Também tá pro Lele Acerta muito forte o Drifling Então é um golpe bem poderoso mesmo No Arcanine Máximo ataque A Diamond and Nature Esse golpe bate forte Bate muito forte Outro golpe aí Que o Arcanine tá carregando É o Bulldoze O Bulldoze aí É um golpe do tipo Ground Com 60 de Power Que como eu falei antes Diminui um estágio de Speed Dos Pokémons adversários E isso pode ser muito útil Em batalha Extreme Speed Também acerta muito forte Arcanines inimigos Isso pode ser bem útil também Extreme Speed aí É um golpe de prioridade Com 80 de Power E Protect tá aqui Porque é padrãozão mesmo Com 252 no ataque 228 no HP E aqueles 28 Na Speed Que eu tinha falado pra vocês É a mesma Speed Da Da Tapu Lele Pra Depois de um Bulldoze A Kartana ficar mais lenta Do que o Arcanine E do que a Tapu Lele Então esse aqui É o Arcanine E o último Pokémon É a volta aí Do Metagross Pro canal E esse Metagross aqui Rapaz Esse bicho aqui Eu gostei Eu gostei pra caramba Na verdade O Metagross e o Arcanine São os motivos De eu ter escolhido O time do Aaron Pra jogar essa semana Porque eu queria usar O Arcanine E eu queria usar Esse Metagross dele Porque é um Metagross Choice Band O Choice Band Aumenta o ataque Do Metagross Em 50% Mas prende a gente Em algum golpe A habilidade do Metagross A habilidade do Metagross É o Clear Body Que em VGC É uma habilidade muito boa Porque não deixa o Metagross Tomar Intimidate Porque o Clear Body Não deixa ele tomar Drops nos stats dele Isso é muito bom Porque o Intimidate Tanto de Arcanine Quanto de Salamence Quanto de Gyarados Não afetam o Metagross E o ataque dele Sempre se mantém alto Isso é muito Mas muito bom Mesmo Os golpes que o Metagross Tá carregando São O Zen Red Butt O Zen Red Butt É stab no Metagross Bate pelo lado físico Vai ganhar o poder Tanto do próprio ataque Do Metagross Quanto do Choice Band E ainda Comba com o Psychic Terrain Da Tapu Lele Então Vocês imaginam Se a Tapu Lele bate forte Com esse 130 de Space Attack Imagina o Metagross Com 135 de ataque Choice Band No Psychic Terrain Zen Red Butt Se acertar Rapaz É um golpe Poderosíssimo Poderosíssimo Ainda que ele não consegue Tomar Intimidate Rapaz É muito bom É muito bom Outro golpe Que o Metagross Tá carregando É o Explosion Dependendo do Do Match Up Se você der um Explosion Você pega duas kills Com esse Choice Band Metagross Vai ter que usar Muito direitinho É muito perigoso Usar esse Explosion Mas vamos ver Se a gente consegue Usar um Explosion Em alguma partida Eu tô curioso Pra saber se dá É muito tenso Usar em VGC Porque vários Pokémons Tem Protect Olha isso Tipo Praticamente todo mundo Tem Protect Então É meio difícil Você tirar um Explosion De levar dois Do adversário Tá ligado Mas ainda assim Eu quero tentar usar O Explosion Sacrifico o Metagross Mas é um golpe Com 250 de Power Que vai ganhar O poder do Choice Band Mirror Mash É o Step dele Pelo lado Steel Tem 90 de Power E 20% de chance De aumentar Um estágio de ataque Do Metagross É um golpe Bem espamável mesmo Tanto Eu usei Redbutt Nem tanto Porque tem Pokémons Que são imunes A golpes específicos Mas o Mirror Mash É um golpe bem espamável E dá pra usar ele De boa Com esse Metagross E o último golpe É o Earthquake Pra coverage mesmo Com o Sandy Power Ele está caigando 152 no ataque 124 no HP E 132 na Speed Já da Mant Nature Quando ele criou Esse time Ele disse Que ele colocou Esse Speed No Metagross Por causa De Alola Maruax Que o Alola Maruax Era um É não Era não Na verdade É um problema Pra esse time dele E pelo menos Com essa Speed Ele conseguia ser mais rápido Que o máximo Speed Alola Maruax Mas ele disse Que depois Ele gostaria De ter trocado A spread E talvez ele colocasse Um pouco mais de book No HP dele Porque o Alola Maruax Não está aparecendo assim Pelo menos Quando ele jogou Lá no torneio Ele disse que não apareceu Tanto assim Quanto Ele estava esperando Então É um spread aí Que fica A mercê de vocês Se ele disse Que não gostou muito Imagina O que eu posso falar Mas é um Speed Assim muito interessante Porque Faz o Metagross Fica bem rápido Fica mais rápido Que uma grande ameaça Ao time dele Então Eu vou usar Com essa Speed Mas vamos ver Vamos ver Espero que apareça Algum Maruax Pra gente conseguir Pelo menos Mostrar que a Speed Foi necessária Mas se não for também Acho que não tem muita importância Vamos ver Eu estou louco Para usar o time dele Principalmente por causa Desses dois E de novo Vai ser aquele Core Tapulele e Drifle Então pessoal Esse aqui É o time dessa semana O time do Aerocybertron Zeng Vou deixar aqui O link do canal dele O link do vídeo Onde ele mostra esse time E o time também Aqui na descrição do vídeo E se vocês Gostaram desse vídeo Estão ansiosos Pelas batalhas Dessa semana Já deixa um like Aqui embaixo Se inscreve no canal Me siga Três sociais Compartilhe com os amiguinhos E lembre-se Para não perder O conteúdo Fique de olho No Tubarão E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí